Em fervente oração Vem o teu coração Na presença de Deus derramar Mas só podes fluir O que estás a pedir Quando tudo deixares no altar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controlar Só então has de ver Que o Senhor tem poder Quando tudo deixares no altar Maravilhas de amor Te fará o Senhor Atendendo a oração Que aceitar Seu imenso poder Te virá socorrer Quando tudo deixares no altar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controlar Só então has de ver Que o Senhor tem poder Quando tudo deixares no altar Se orares porém Sem o teu coração Ter a paz que o Senhor pode dar Foi por Deus Foi por Deus Não sentir Que tua alma se abriu Tudo, tudo Deixando no altar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controlar E todo o teu ser Ele controlar E todo o teu ser Ele controlar Só então has de ver Que o Senhor tem poder Quando tudo deixares no altar Eu não me deixares no altar Eu não me deixo Eu não me deixo Eu não me deixo Amém.